Como é formado o núcleo? O núcleo é delimitado por uma membrana. Essa membrana é chamada de carioteca. Alguns autores não gostam mais desse nome, carioteca. Como é que você vai encontrar hoje em prova? Também pode ser chamado, anota aí, membrana nuclear ou envelope nuclear. Porra, se eu errar, já está no nome nuclear, não tem como errar. Qual é a frescura desses autores? Porque o nome carioteca dá a impressão que o núcleo, a membrana é totalmente fechada. Não é verdade. Só para vocês terem uma noção, a membrana é aberta. Ela possui poros. Então, se cair em prova, você vai dizer que a carioteca, ou a membrana nuclear, envelope nuclear, ela permite o intercâmbio de substâncias que estão entrando e saindo de dentro do núcleo. Não esquecendo que tem a mesma constituição da membrana plasmática. E olha que interessante, ela tem duas camadas. A membrana nuclear, Kennedy, quem são as estruturas que têm duas camadas? Mitocôndria, a gente já viu em organelas, cloroplasto e a carioteca, ou membrana nuclear. Olha que interessante. Ao redor dela, eu tenho algumas organelasinhas, que são retículo endoplasmático. Tudo bem? Dentro dela, eu tenho um fluido, onde fico mergulhado em algumas coisas. Como é o nome desse fluido? É chamado de suco nuclear. Tem gente que chama de nucleoplasma, só o nomezinho. E tem algumas estruturas interessantes aqui dentro do núcleo. Quem são elas? Primeira, nucleolo. O nucleolo, se cair em prova, você vai dizer que a função principal do nucleolo é formar o ribossomo. O nucleolo, ele é formado pelo RNA. A gente vai estudar ácidos nucleicos. Mas ele é formado pelo RNA, chamado de RNA ribossômico. E aqui dentro dele, vai ter estruturas formadoras de ribossomo. A gente já estudou a função do ribossomo em outra aula. Tudo bem? E qual é, Kennedy, a estrutura mais importante dentro do núcleo? É quem? É o DNA. Só que o DNA dentro do núcleo... Ah, Kennedy, eu imagino o DNA algum dia. Eu vou para o laboratório, eu amo a ciência. Eu não vejo a hora de chegar lá no laboratório, pegar um microscópio, olhar no microscópio e ver lá o DNA dupla hélice. Galera, a gente não tem tecnologia ainda para ver o DNA de dupla hélice. Pelo menos agora, eu estou em 2015 gravando esse vídeo. Estou em 2015 gravando esse vídeo. E pelo menos agora, se você está lá, sei lá, em 2020... Ah, mentira dele! Já tem... É velhão. Com certeza eu já fiz algum vídeo atualizado. Mas a gente não tem ainda tecnologia, não tem tecnologia para olhar ainda, porque é angstrom. Não dá. A gente sabe que existe. Dá para fazer pelo raio-x, mas pelo microscópio ainda não tem. Quem sabe pelo varredura, colocando lá ampliado, mas não dá para ver perfeito. Dá para ver lá a dupla hélice. Então, o máximo que a gente vai ver, sabe o que é uma nuvenzinha. É o DNA todo escroto. Ah, que merda! Eu vi o professor desenhar, é uma merda. O nosso DNA está altamente compactado dentro do núcleo. Toda vez que você escutar o termo compactar, é enrolar. Imagina que eu vou pegar um fio e eu vou enrolar, 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 enrolar. Esse é o DNA. Agora, olha que interessante. O DNA aqui dentro, ele está todo enrolado. E a gente dá um nome para ele. É chamado de cromatina. Anota aí. Como é o nome do DNA todo enrolado dentro do núcleo, é chamado de cromatina. Ah, Kennedy, por que o nome é cromatina? Sabe por quê? Porque para a gente ver essa merda aqui do DNA, para a gente enxergar ele, a gente tem que jogar um corante. E geralmente esse corante é um corante básico, tá? A gente tem que jogar aqui um corante e ele vai ficar colorido. Deu para entender? Por isso que o nome é croma, de cromatina, de cor. Só que olha que interessante. Tem uma estrutura que cora mais, que está mais condensada, e tem uma estrutura que cora menos do DNA. A que cora menos é chamada de eucromatina. E a que cora mais é chamada de heterocromatina. Para o ensino médio, qual é a diferença? Hétero quer dizer diferente. Eu quer dizer verdadeiro. Muitos autores falam que a eucromatina é onde a gente encontra a informação genética ativa. É o que a gente chama de gene, gene ativo. Que vai dar, só para ter uma noção, a cor dos teus olhos, a cor do teu cabelo, a cor da tua pele. Então está especificamente no que a gente chama de eucromatina. Enquanto que a heterocromatina, a gente diz que os genes estão inativos. Na verdade, na heterocromatina, de verdade, existem genes ativos e inativos. Mas muitas vezes caem em prova apenas inativos, tá? Então é essa a diferença. Então bate o print, esse é o núcleo celular.